Quer saber quais são as energias que vão ajudar a gente a ter uma semana ainda melhor? O André Mantovani conta pra gente. Olá, bom dia a todos os amigos e amigas. A gente está começando a nossa mensagem da semana. E hoje, com a lua cheia, sua fase mais bonita, mais poderosa, em Sagitário. O que aumenta os afetos, a capacidade de amar, de fazer magias e de pedir o bem para os outros. Aliás, esta é uma semana muito importante pra gente praticar o afeto em todas as suas manifestações. Seja com o nosso companheiro ou companheira, com os nossos amigos, com os nossos familiares. O que importa é dedicar afeto sincero ao próximo e, assim, conseguir iluminação espiritual. O Salmo da Semana é o 72, que traz a paz interior, e que diz assim, Deus, dê ao rei os seus julgamentos e a sua justiça ao filho do rei. Os números de sorte são o 8, o 19, o 20, o 35, o 40 e o 52. O incenso da semana é o de erva doce, que promove a harmonia e a paz. A cor da semana é o branco. Cor da pureza, da fé, da totalidade, da graça, da benevolência e da honestidade. A pedra da semana é a pedra da lua, pedra que estabiliza as emoções, que traz a intuição e também facilita a espiritualidade. Daqui a pouco eu volto com todas as previsões da semana, carta dos aniversariantes e a carta da semana. Até já! Querido, André Mantovani daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui ao vivo fazendo as previsões. Eu sei que você já tá com seus dedinhos cruzadinhos aí pra ter o atendimento hoje, né? Que tal você correr pro nosso Insta, você que ainda não mandou a sua pergunta. Tem uma foto do André por lá, você coloca seu nome completo, sua data de nascimento, faz a sua pergunta e torce, tá bom? Daqui a pouco a gente vai lá falar com ele. Sempre chique, bonito, com uma camisa. Obrigado. Mais bonita que a outra. Você também. Ai, eu tô uma coisa assim meio mundo da Barbie, né? Não, tá chiquésima. Obrigada. Gostei, ficou bem pra você. Vamos começar fazendo então as previsões dos signos. Foi tudo bem no seu feriado? Foi tudo ótimo. Que bom. Descansei bastante, trabalhei um pouco. Trabalhei um pouquinho? Um pouquinho também. Eu trabalhei meu maxilar, porque eu comi pra caramba. Eu vi, viu? Tava vendo pela internet. Trabalhei em cima do skate. Trabalhei, que é uma beleza. Vamos lá, seguindo o diário. Vamos lá, começando com os arianos. Cata da Cegonha. A gente já começa o Zodíaco com boa notícia, né? Novidades para os arianos. Esta é uma semana onde você vai receber notícias importantes. E essas notícias vão fazer toda a diferença na sua vida, ariano. Então, preste atenção, porque esta é uma semana pra e-mails, cartas, telefonemas, avisos e até mensagens daquelas pessoas que há algum tempo você já não vê. Então, fique atento, porque é uma semana muito legal pra você apostar nas novidades. Ok. Boa semana, ariano. Taurino, agora, vamos ver como é que vai ser a semana deles. Carta da Morte, que pra mim é uma carta positiva, porque mostra a possibilidade de você, Taurino, conseguir enterrar as coisas que já morreram na sua vida. Um momento de transformação, de mudança, de crescimento, mudança interna, mudança de valores. Inclusive, uma semana importante pra você deixar de lado aquilo que já não faz mais sentido. Então, apostar no novo, desde que você consiga virar a página da sua vida. Tá certo. Geminianos agora, vamos dar uma olhada na semana deles. Aqui. Caminhos abertos para os geminianos. Esta é uma carta extremamente feliz, que a gente sabe que é uma carta alegre, uma carta que fala do livre-arbítrio, mas também fala das possibilidades. Então, você, geminiano, terá condições de fazer o seu próprio caminho, de buscar a sua independência, a sua felicidade pessoal, inclusive, fazer novas escolhas, porque através das novas escolhas você vai ter novos resultados. É uma semana pra você ir em frente com os seus projetos e ideias no trabalho. Muito bom. Muito bom, né? Vamos começar os atendimentos, então? Luciane Ferreira Anjo. Ótima semana pra você. Obrigado pelo carinho da mensagem aqui, viu? Na próxima quinta, ela vai ter uma audiência trabalhista. Mandaram ela embora. Ela tá fazendo um tratamento de saúde também. Tá com a saúde um pouquinho... Um momento delicado. Ela quer saber se tudo vai dar certo. Vamos ver aqui. Eu vejo o seguinte, a vida dela passa por transformações. Talvez nesse processo, talvez não, né? Tenho certeza que nesse processo judicial não sai um acordo logo de cara. Vejo algumas lutas, algumas brigas, algumas disputas, mas que você tem que passar por elas e você tem força pra passar por elas. E ao mesmo tempo o jogo fala pra você buscar a sua espiritualidade. Talvez isso esteja fazendo toda a diferença no sentido de trazer mudanças pra sua saúde, pra melhorar a sua saúde, tá bem? Ah, tá certo. Então, assim, do processo vai demorar um pouquinho mais. Eu não acho que já resolva nesta próxima semana, nesta próxima quinta, aliás. Mas da saúde, é necessário que você busque a sua espiritualidade pra ganhar mais energia, pra ter renovação. E até pro tratamento médico que ela, de repente, esteja enfrentando, surta mais efeito. Tá. Com mais rapidez. Se fortalecer espiritualmente, então, né? Tá bom. Boa sorte pra você, viu, Lu? Obrigada. Vamos lá pra câncer? Vamos. Câncerianos. Ó, o primeiro alerta do Zodíaco vem pra você, viu, rei? A carta dos ventos, que é a carta das dúvidas, das incertezas. É a carta que fala da insegurança, pede pra você não tomar nenhuma decisão importante. E olha que interessante, cânceriano. Pode ser uma semana de algumas tempestades. Inclusive, serão passageiras. Portanto, não dê tanta importância pras coisas que aparentemente sejam negativas. Mas é uma semana de prestar atenção, de ter cuidado e de não alimentar o medo. Tá bom? E de não tomar decisões importantes. Não gostou, né? Fazer o quê, né? Tem semana boa, tem semana mais ou menos. A gente vai lá e aprende com isso também, né? Eu agradeço as cartas que não são tão legais também. Que fazem a gente crescer, né? Exatamente. São até as mais importantes, né? Se for ver. Leoninos, vamos ver como é que vai ser a semana de vocês. Carta das Estrelas. Esta é a carta que fala da proteção espiritual. É a carta que fala do crescimento. É a carta que mostra a boa imagem do Leonino esta semana sendo reparada pelos outros à sua volta. E olha, esta é uma carta que também fala de alegrias, de proteção espiritual contra qualquer dificuldade. Pede pra você crer, pra você ir em frente, pra você não desanimar, pra você dar o seu melhor e receber o melhor da vida. Porque essa é a estrela da boa sorte, a estrela guia do seu caminho. Ok, beleza. Semana boa pra vocês. Virginianos. Vamos lá. Para a nossa semana. E aí? Carta dos livros. Uma semana de reflexão. Uma semana que pede análise antes de qualquer decisão e de maior recolhimento. Também pode ser uma semana importante para os virginianos assinarem contratos, papéis importantes, resolverem coisas burocráticas. E ao mesmo tempo, é uma carta que fala de necessidade de você guardar um pouquinho mais, se reservar um pouquinho mais, tá, virginiano? Não ficar falando tanto da sua vida para as pessoas. Para evitar de atrair inveja, olho gordo, né? Então, guarde segredo, fique reservado. Isso é bem importante nessa carta. Tudo que se refere a estudos, provas e burocracias, também ficam bem evidenciados essa semana. Tá certo. Mais um atendimento. Neila Maria Maia Silva. Ela é de 12 de fevereiro de 77. Duas coisas. Vida amorosa e também não está trabalhando no momento. Vamos ver o que o jogo de buzzes fala aqui para elas. Qual a resposta que vai aparecer para você aqui? Eu vejo que é um período de mudança e de instabilidade. Então, até o mês de junho, eu não vejo nenhuma possibilidade estável de trabalho, por exemplo. Mas, a partir de julho, ela entra num novo ciclo. Na parte afetiva, você precisa se desapegar de coisas que, de repente, já aconteceram com relação à sua família e que provocaram sentimentos negativos na sua vida. Você fala, mas família, o que tem a ver com relacionamento, né? Provavelmente, algum relacionamento que ela pode ter tido e a família pode ter tido uma intervenção não muito positiva e causado aí algum tipo de mágoa, de ressentimento. E também acho que é preciso ela sair um pouquinho mais dessa concha, onde ela mesmo se fechou, para poder encontrar um novo amor. Tá certo. Tá bom? Com sorte, viu, linda? Continuando aqui com o seu Dico, é vez de Libra, né? Essa aqui, ó. Carta da Montanha, Rei. Essa carta é legal, porque fala de solidez, de estrutura, de estabilidade, de felicidade, de alegria, de êxito. É uma carta que fala também de você conseguir escalar a montanha e chegar ao seu objetivo, chegar aonde você deseja, onde você realmente quer. Essa é a carta que também fala para você superar os obstáculos e chegar aí no topo das suas realizações. Tá certo. Tá bom? Boa semana, Libriano. Escorpião agora. Quase tirei dela. Tá rapidinho. É, aqui, escorpianos. Carta dos ratos. Aí é um alerta que a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? É um alerta que a gente precisa prestar atenção. Daqueles, né? Daqueles. E essa é a carta que fala das migalhas emocionais, das migalhas emocionais. Pede também para você, escorpiano, não ficar se atendo aí a pequenas coisas, a picuinhas. Cuidado com roubo, intriga, fofoca. Cuidado com pessoas que, de repente, estejam na sua vida apenas para tirar coisas importantes do seu caminho e não acrescentar. Então, é uma semana que não é legal para investimentos de uma forma geral e nem para novos inícios. Tá. Tá bom? Tá bom. Carta preocupante para essa semana. Sim. Semana de bastante cuidado mesmo. Sagitariano. Aqui. A carta do chicote. Essa é a carta da força interna. Então, o Sagitariano, esta semana, vai ter que se manter firme diante das suas decisões para poder chegar aonde ele deseja. Mas não usar da força bruta e nem da força, de repente, áspera ou querendo se impor de uma maneira muito autoritária diante dos outros. Mas é importante que a sua opinião prevaleça e que você lute por aquilo que você realmente acredita. E isso vai ser importante para o Sagitariano chegar onde deseja. Mas é uma carta que pede cuidado com inveja e também um pouquinho de cuidado com disputa de poder, pessoas medindo forças. Isso realmente pode trazer aí algumas dificuldades. Bom. Tá bom? Vamos entender um rapaz aqui, ó. O Jailson Maia, ele tem 29 anos, ele é de Severiano Mello, Rio Grande do Norte. Ó a pergunta dele. Ele está com problemas em todas as áreas. Ele quer saber se vai conseguir encontrar o equilíbrio na vida dele. 22 de março de 87. Qual é o nome dele, Rê? Jailson Maia. Jailson Maia. Bom, eu vejo o seguinte. Os próximos seis meses ainda serão meses de instabilidade, onde ele vai conseguir encontrar mudanças na vida dele. O jogo fala também que esses próximos seis meses vão ser definitivos com relação à sua espiritualidade, ao seu caminho. Então é importante você continuar buscando esse equilíbrio porque você vai encontrá-lo. Mas essa queda do jogo de búzios mostra que você não deve se sentir injustiçado de maneira nenhuma. Tudo o que você vem passando faz parte do seu processo de resgate kármico, do seu processo de destino. Mas que dentro de seis meses, com as mudanças que estão programadas para você, tem melhora no trabalho, na vida pessoal, na vida amorosa. E você vai conseguir ter muito sucesso na vida. Tá certo. Tem um bom futuro. Ah, que bom. Boa sorte, viu, querido, no seu caminho. Tem momentos na vida que a gente passa por umas situações que parece que está difícil encontrar a solução, né? Todo lado que a gente olha. Verdade. Mas a gente tem que se fortalecer espiritualmente e seguir em frente, né? Seguir adiante, sempre. É isso aí. Capricórnio, vamos lá? Vamos lá. Os três últimos signos. Carta do Urso. Olha aí. E saíram quase todos os alertas essa semana. Vem com cuidado mesmo. E essa é a carta que fala de necessidade de cuidado com a inveja. Preste atenção, Capricorniano. Por quê? Você pode ser vítima de olho gordo, de falsos amigos, de pessoas que vão te ludibriar, pessoas que vão vender falsas ideias. O famoso canto da sereia. Então, muito cuidado, porque isso realmente pode atrapalhar você a tomar decisões, tanto no trabalho como na vida pessoal. E, ao mesmo tempo, cuidar da sua espiritualidade. Que isso é muito importante. Tá, Rei? É importante que essa semana o Capricorniano não se deixe iludir, e não se deixe levar pelas coisas que, aparentemente, são boas, mas, no fundo, são armadilhas bem perigosas. Ah, é? É. Tá certo. Tá bom? Aquário. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na semana dos aquarianos aqui. Essa. Carta da Serpente. Outro alerta. Então, essa é... Não, tô risada, né? É, não, é que pela quantidade de alertas dessa semana, né? Exato. O céu tá meio esquisito. Né? Essa semana. Mas, o jogo fala que, para os aquarianos, esta é uma semana para ficarem atentos a questões de... do que você possa falar, do que você possa contar para as pessoas. É importante também você se resguardar um pouco mais. Essa é uma semana de transformação, de mudança. Então, se deixe levar pela transformação positiva. Mas, cuidado com os inimigos ocultos. Cuidado com as pessoas que, realmente, possam trazer empecilhos para o seu caminho, né? Então, ficar alerta, ficar atento. Isso é muito importante. Não faça nada que você queira mudar de vida, tá, aquariano? É legal que você, realmente, preste atenção na sua... no seu caminho, inclusive, na espiritualidade. Tá certo. Tá bom? Dou um recadinho agora? Hum? Sim? Daqui a pouco eu volto para o último signo. Só para aumentar a expectativa do leão e dos pequeninos. Ai, ai, ai. Olha a carinha dele já com as longuinhas ali juntinhas. Coisa boa. Daqui a pouquinho eu volto. Então, a gente vai ter a previsão para peixes. A gente vai ter a carta dos aniversariantes. A gente vai ter carta da semana. Já pensou na sua pergunta? Ainda não? Então, corre. De repente, você não conseguiu atendimento hoje, você pode pegar a pergunta que você mandou aqui no Insta e colocar na carta da semana. Mas, faça a pergunta com muita fé, entrando aí na nossa egrégora, junto com o André Mantovani. A gente vai ver se consegue fazer mais alguns atendimentos também. Portanto, vale a pena você continuar com os seus dedinhos cruzados e torcendo para que a sua pergunta seja escolhida. Daqui a pouco também tem mais informações do nosso departamento de jornalismo com a Ana Paula Fran. Logo mais, o Leãozinho vai voltar. Não só para torcer para que seja uma carta boa para peixes, mas também para contar as novas aí do mundo dos famosos. Ele tem babazos para contar ainda hoje. Ele vai desmentir aí um certo animador que está falando demais. Daqui a pouquinho ele vai contar para a gente. E logo mais eu volto. Está aqui com o Andrezinho? Voltando peixes, né? Sim. Ai, Leãozinho. Último seno do Zodíaco, né? Mais um pouquinho para saber como é que vai ser a semana dele. Vamos lá. Vamos lá. Picianos. Outro alerta. Gente, eu achei que já tivesse saído quase todos. Não tinha sobrado nenhum para peixe e sobrou. Fechamos o Zodíaco. Qual que é essa? Então o céu está um pouquinho nebuloso. Está mesmo? Essa semana aí para todos os signos. Para alguns signos, né? A Carta da Raposa. A Carta da Raposa. Ou seja, pessoas querendo se aproveitar da sua boa vontade, pisciano. Querendo se aproveitar do seu bom coração. Fique atento. Fique esperto. E também comece a fazer mais estratégias para você conquistar aquilo que você deseja. Porque nem tudo que você tem desejado na sua vida é aquilo que faz parte do seu caminho. A Carta da Raposa pede para você ficar bem atento em quem realmente pode lhe trazer benefícios verdadeiros e pessoas que possam tirar a sua energia e o seu brilho pessoal. Tá bom. Tá bom? Aprender a diferenciar o joio do trigo, né? Exato. Tá bom. Fechamos o Zodíaco. O Zodíaco, como o André falou, está um pouquinho nebuloso, um pouquinho tenso. Mas é importante para a gente saber quais são os tropeções que a gente pode dar ao longo da semana para desviar das pedras e crescer com isso, né? Mais um atendimento aqui, ó. Ele se chama Reinaldo Chaves Teixeira. Ele nasceu em 1º de junho de 77. Ele é de Campo Grande, Nato Grosso do Sul. Ele quer saber... Ah, ele está dizendo que seus conselhos têm sido muito importantes para a vida dele, para a família dele há muitos anos já. Olha que legal. Ele quer um direcionamento na vida profissional, porque ele está disponível para o mercado de trabalho desde o início do ano. Vamos ver quando vem um emprego aí para ele. Eu acredito na possibilidade de mudança para ele antes do mês de outubro. Uma fase onde ele vai receber uma oportunidade muito bacana de trabalho. Tenha calma, paciência, faça a sua parte como você tem feito. Se dedique, porque realmente vem vindo para você uma oportunidade até trazida para uma pessoa mais velha que você. Um homem de cabelo grisalho provavelmente vai trazer para você uma oportunidade muito legal. E o jogo fala que você tem proteção para vencer esse período. Não fique desesperado. Mantenha-se firme e com fé. É isso aí. Tá bom? Uma sorte, viu, querido? Vamos lá para a carta dos aniversariantes? Que essa semana inclui a irmã do Neri, Neila, né? E também o Serginho. Serginho Marques faz hoje, né? Mandei parabéns para ele logo cedinho, está de férias. Está de férias curtinho. Vai curtir todas nesse dia. Vamos lá? E para todos que fazem aniversário ao longo dessa semana, né? Desde ontem até sábado agora. Vamos lá? Bom, a carta da lua, que eu acho que é uma carta que a gente precisa prestar atenção, porque ela sempre pede para a gente não acumular mágoas, ressentimentos, para a gente resolver as coisas do passado que ficam como água parada. E como eu sempre digo, água parada traz doenças, traz dificuldades, traz desânimo. Então, cuidado para você não ficar aí com essas questões mal resolvidas. O que vier bater a sua porta do passado, resolva. Isso vai ser importante para a sua vida, tanto emocional como familiar e também espiritual. Agora, esta é a carta que fala da mudança de casa, fala também da necessidade de você fazer as pazes, como eu disse, com o passado e as viagens, as grandes viagens, inclusive para o exterior. Será um ano de mudanças, onde o seu emocional vai estranhar um pouquinho, mas se você tiver em mente esse conselho que a gente já está dando, você vai conseguir levar isso da melhor maneira possível. Tá bom, boa sorte, viu? Agora, e feliz ano novo, né, para todos os aniversariantes. Agora, tem aqui uma pergunta que eu achei curiosa. Você responda, por favor, a pergunta dela e depois pode jogar os buzos para ela aqui. Iracilda da Silva Câmara Alencar, ela nasceu em 11 de novembro de 81. Só que colocaram na data de nascimento dela na certidão, errado, colocaram 15 de novembro de 81. Ela quer saber se isso pode atrapalhar alguma coisa, porque ela diz que nada que ela planeja vai para frente. Tem alguma relação? Então é assim, para a numerologia, para a astrologia, para os estudos esotéricos, místicos, espiritualistas, a data que vale é o dia 11. É o dia que ela nasceu. Que ela nasceu. Não que escreveram na certidão. Exato. Agora, quando ela for fazer uma consulta, pede para o astrólogo, para o espiritualista, fazer uma análise também desta data, porque a gente acredita que nada aconteça por acaso. Tá. E uma data não anula a outra e também não vai ser a grande responsável por grandes desafios aí da vida. Então vamos perguntar para o jogo o que ela pode esperar pela frente, mas eu não acredito que seja por conta da mudança. Então seria interessante ela entender por que essa data entrou na vida dela. Exato. Às vezes ela tinha necessidade desse número 15, às vezes esse número 15 veio suprir alguma coisa que faltava no mapa dela. Tá bom. Eu vejo que até julho é o período realmente de grandes desafios, onde ela vai ter uma fase um pouquinho mais difícil, mas depois ela já entra numa fase nova de crescimento, de expansão, de realização. O GUM, como eu sempre falo, que é o Deus do caminho, traz para ela a força, a determinação e as grandes portas que vão se abrir para ela. Tá certo. Tá bom. Tá bom. Ai, Carta da Semana, depois de tantas cartinhas perigosinhas... Difíceis, né? É, eu acho que tem muito signo pedindo para que seja uma carta para dar uma aliviada na situação, né? O meu caso, inclusive. Vamos fazer a pergunta aqui então, a pergunta que você direcionou para o Insta, bora colocar na Carta da Semana. Bom, essa é uma carta de alerta também, né? Responde como não. Putz! Desculpa, mas não deu. Saiu, né? Essa é a carta que fala da necessidade de reestruturação, de reformulação. É a mudança interna que pede muitas vezes um período mais denso para que a gente possa olhar para determinadas coisas. Não é uma carta que favorece tanto os negócios, os novos projetos, as novas ideias. É uma carta que pede para a gente desfazer os castelinhos de areia, deixar de lado o orgulho, a vaidade. Se alguma perda surgir diante dessa pergunta que foi feita, é porque realmente há necessidade de aprendizado, há necessidade de olhar para dentro de si e reavaliar muitas coisas, tá bom? Quem está com a saúde um pouquinho, com dificuldade também, precisa prestar atenção, porque esta é uma carta de cuidados. Posso ficar em casa o resto da semana? Não, porque você tem que vir fazer uma revista com o terceiro lindo, né? Gente, a do signo não foi lá essas coisas. A da semana pior ainda. Bom, mas aprendamos. Agora, o importante dessa carta é não deixar o emocional interferir negativamente na vida. Porque realmente a carta da torre pede um cuidado extremo com as nossas emoções negativas. Então, dependendo da decisão que a gente tiver que tomar essa semana, não deixar se levar pelo emocional. Exato. E deixar as coisas para a próxima semana. Melhor ainda. Tá bom. Não precisa de nada essa semana. Exato. Não precisa de nada. De bala a semana inteira. Recadinhos? Sim, olha, dia 14 e 15 de maio estarei na Mystic Fair, no Rio de Janeiro, no Clube Monte Líbano, com duas palestras bem legais. As informações estão todas no meu site. E por falar em site, eu coloquei uma matéria bem bacana, sexta-feira, sobre harmonização de ambiente, tanto de trabalho como casa. Então, quem quiser pode correr lá e ver todas essas informações. Tá bom. Tá bom? Quer continuar fazendo contato com o André? Você pode ligar, marcar sua consulta, saber se mesmo distante você pode fazer uma consulta com ele. Pelo e-mail, pelo telefone, via Skype, enfim. Vários meios. É só você ligar e se informar. 3663-1775. 3663-1775. AndréMantovani.com.br. O site tá lindo, tá novinho, reformulado, repaginado pra você. Tem que acessar. Mantovani com dois N's. Obrigado. Querido, boa semana pra você. Semana linda, bem iluminada. Pra nós. Obrigada. Até segunda. Até segunda.